Gente, o vídeo vai ter um monte de barco de construção atrás, me desculpem. Então chegamos na quinta parede, até que enfim, o final aí dessa saga, né, daqui da Alemanha. Como vocês estão vendo, a parede tá bem branquinha e também tem bastante eco é porque essa casa está totalmente em reforma. Reforma sim, que a única pessoa, duas pessoas estão trabalhando comigo. Um é o eletricista e o outro, eu não sei, é alguém que tá fazendo um barulhão lá em cima. Às vezes eu tenho que dar uma cortada no vídeo porque começa uma martelada, eu não sei direito o que ele tá fazendo. Eu não subi pra ver o resto da casa. Eu vou mostrar um pouquinho como é a casa aqui, vocês estão vendo que já tem um pouquinho de tinta na minha mão e eu tenho que misturar o resto das tintas pra deixar tudo pronto, que vocês sabem que é a parte que eu gosto menos, né? Eu não gosto de misturar as tintas, então eu já faço logo no começo pra deixar pra lá a parte mais chata e depois fica tudo muito divertido, até porque como eu tô de H, se eu faço a parte chata, depois é muito mais fácil. Essa arte aqui, a proposta foi muito fácil, assim, não tiveram tantas diferenças porque eles mandaram uma arte que eu tinha, eles falaram, ó, a gente quer uma coisa nesse night. Quando eles são muito decididos assim, é muito mais fácil fazer arte. Hoje vai ser o dia de passar as coisas, passar o projetor, passar o desenho na parede com o projetor. Hoje eu não vou conseguir fazer muito tarde porque o meu amor, o Antônio, ele vai vir me visitar, ele fez uma surpresa pra mim, ele falou ontem. Então, eu tô indo aí te visitar, então eu vou tornar mais cedo que eu vou fazer uma surpresinha pra eles. Eu vou fazer um vídeo aqui, deixar um vídeo completo só da surpresa que eu vou fazer pra eles. Mas hoje é dia de arte, então bora lá colocar a mão na massa, que eles também estão colocando. Gente, não vou acreditar, eu tava aqui fazendo, né, aí o que que era? Eu tava colocando essa mesma coxinha no jardim, mas isso daqui, isso daqui pra colocar o projetor, né? Daí ele falou, ah, você pode usar isso daqui. Ele não fala muito inglês, né? Então acho que ficou meio que na mímica. Basicamente ele me ofereceu isso, tava bem pequenininho, né? Daí eu falei, ah, é meio pequeno, mas ele levantou, ainda tem como subir mais um, não tá o mais alto que tem. Ainda tem que subir isso daqui e eu consigo virar. Tem um jeito aqui que eu não sei como é, que eu ainda viro isso daqui, que é aqui, ó. E eu coloco na altura que eu quiser, gente. Eu vou comprar um desse pra mim, com certeza. Então, chegamos mais um dia aqui, vai ter mais um dia de filmagem com eco, vai ter sim. Hoje eu não passei a maquiagem, por quê? Na verdade, o plano era eu vim às oito, saí de casa às oito, mas aí ninguém me respondia daqui pra saber se tinha uma loja perto. Então eu mudei de plano rapidamente pra ir comprar as tintas. Aí no último momento que eu tava preparando tudo pra sair, eles falaram, ah, não, a gente leva você. Então foram tantas mudanças de plano que eu acabei esquecendo a maquiagem. O que eu acho bem difícil, porque eu não gosto de fazer vida sem maquiagem, eu não gosto de viver sem maquiagem. Eu não sou aquela pessoa que usa muita maquiagem, mas sabe um rimeuzinho no olho, um delineador? É tipo, quem é que vive sem delineador todo dia? Porque eu realmente não consigo. Até em casa, assim, se eu acordo, eu tô lá fazendo o meu delineador. O que você faz de residenciado em maquiagem? Não sei. Hoje eu tenho mais uma vez isso, essa coisa maravilhosa. Quando eu cheguei aqui, o eletricista já tá usando isso daqui. Aí eu falei, ah, que pena que você tá usando. Ele falou, não, ele tirou o negócio dele pra eu usar. Acredita, tudo bem passado, né? Sempre que eu trabalho em construção, as pessoas são muito legais na construção, me ajudam muito. Mesmo a gente falando em mímica, porque eu não falo inglês, eu falo alemão, então... Por sorte, eu não sei se todos os projetores são assim, acho que provavelmente sim. Esse aqui é o primeiro que eu tenho, então não sei o que te dizer, dizer pra vocês, né? Mas ele tem um negocinho aqui que você coloca o pezinho. E nesse caso, é o mesmo que coloca em qualquer tripé de câmera, por exemplo, ou nesse tripé de laser. Eu acho que é laser. Nossa, tá meio dor isso daqui. Deixa eu mexer. Nossa senhora, tava mais desmorinho no outro dia. E ele também faz assim. Hoje em algumas horas eu preciso usar ele assim na parede. Eu uso mais, mas na verdade eu uso mais ele assim do que ele assim. Então eu uso quase tudo que ele assim e quase sempre assim. Acontece que hoje tá um pouquinho mais escuro aqui, o que é ótimo. Só que mesmo assim eu vou colocar esses tecidos na janela pra ela ter uma visão bem mais... Mais precisa das linhas, porque daí você não tem erro de errar. Tem erro de errar. Não tem chance de errar. Gente, eu tô usando banheiro químico. Como tá em obra, só tem um banheiro químico, né? Aí eu vim usar e do nada começou a cair granizo. Olha isso. Eu não sei como é que eu vou voltar pra casa. Se tá com tudo que eu... Ai. Já terminei essa arte. Dessa vez eu vou fazer o vídeo um pouquinho diferente. Eu vou contar um pouquinho dessa história da arte enquanto eu mostro aqui o processo. Como é que foi todo o processo de pintura, de elaboração da arte. Pra fazer esse mural maravilhoso dessa vez. Depois escreve aqui nos comentários se você gostou desse tipo de vídeo. Se você prefere um vídeo assim, ou um vídeo que eu só faço a arte separado, assim. Falando de pouquinho em pouquinho sobre o processo. Ou quando vocês gostam, assim. Mostrando todo o processo que eu tô falando. Essa arte veio de uma proposta que eu fiz em Milão, né? Como eu tinha já falado. E eu queria trabalhar isso sobre parecer que as flores, elas têm... Parecer que as flores, elas não são uma coisa em branco, né? Então quando você coloca a cor atrás, uma bolinha, né? Que são esses redondos, esses círculos que eu coloco na parede. Daí eu apago, não deixo a tinta onde vai a planta. Dá esse caráter um pouco menos vazado. Não parece que é uma planta vazada, uma planta transparente. Parece que ela tá compacta ali, sabe? Mesmo que não tenha cor. E eu gosto muito porque quando... Como a arte que eu fiz é outra arte que eu fiz. A que tem aqui no YouTube, um vídeo do Johannes. É uma arte que pega o mesmo sentido, assim. Tem cores atrás e tem a parte de preto em cima. E também é floral. Só que aquela lá, não apaga. Eu não apaguei onde tem as flores. Ela continua tendo desenho atrás. E é uma arte mais carregada. Mas claro que aquele ou o impacto são dois tipos diferentes, né? Eu particularmente gosto mais do impacto, né? Então essa daqui é meio diferente porque ela é um pouco mais delicada. Porque por mais que tem a cor ali, como ela fica... Ela fica... Não tem mais a cor quando vem a planta. Fica muito mais delicada. Você vê mais a parte branca da parede. Então eu acho muito mais delicadinho. Pra essa cor eu só usei cinco cores, né? O verde. Que deu muito trabalho, gente. O verde eu tive que passar cinco mãos em algum lugar. E não é muito assim. Até porque o amarelo é o mais conhecido por dar trabalho. O amarelo teve lugar que eu passei uma mão só e acabou. Eu usei cerca de... Eu não sei quantas canetas eu usei. Não tô usando a Bosca, né? Porque eu tinha várias canetas que eu usei em outros projetos. Então eu meio que usei abertas. Várias que já estavam abertas. Eu sei que da pequenininha, que é a PX3. Eu abri outras cinco. Gente, a pequenininha, a fininha, ela não acaba tinta. Só que a ponta dela acaba. Então eu acabo usando metade da caneta. E é o que é bem triste. Então, no pro... Assim, desde que eu cheguei aqui eu comprei cerca de 40 canetas dessa da fininha. Só pra vocês terem noção. E cada uma, cada caneta custa... Da pequenininha custa 4,49 euros. Então faz o cálculo aí. 4,49 vezes 40. Tem 130 euros só de caneta. E olha, só da caneta pequenininha. Porque também tem a grande e a média, né? Gente, a primeira compra que eu fiz pra mim. Eu gastei 130 euros em caneta. Aí depois da segunda eu fiz 30 euros em caneta. Depois eu fiz 40. Depois eu fiz 5. É, fora as que eu já tinha, né? Porque eu cheguei com uma sacola. Essas canetas, elas sempre sobram de projetos. Então eu tenho várias. Eu também tenho várias da Unipent. Vou fazer um vídeo ainda contando a diferença da Unipent e da Posca. É uma coisa que eu quero fazer muito. Porque eu não vi muitos vídeos falando sobre isso. Eu acho que isso mudaria a minha carreira quando eu comecei. Se eu falasse das duas. Porque a Unipent não é fácil de achar. Não é fácil de achar em nenhum lugar. Então você acaba não querendo usar ela. Só que, gente... Unipent é assim, outra situação. Essa daqui eu gostei muito. A minha... Eu tenho uma flor favorita. Vocês podem dizer qual que é a flor favorita de vocês no projeto. Mas eu não tenho que ver a flor favorita. E foi muito bom fazer esse projeto. Eu fui cá, você tava com a construção, né? Então o que acontece? Só tinha outras pessoas de construção também. Ninguém falava inglês. A gente ficava com a mímica, assim. Só que todas as vezes que eu trabalho com a construção, é uma galera bem legal, né? Ontem e hoje eu tô trabalhando sozinha aqui. Aí ontem deu umas 7 horas. Eu fiquei embora. Eu fiquei com medo. Não fui embora, mas eu ficava... Não sei. Eu tenho medo de gente. Eu sou uma droga. Eu sei que eu sou um adulto. Só que eu tenho medo escuro. Eu tenho medo escuro. Acho que eu vim infantada. Vai ter medo. E isso foi antes de ontem. Eu lá... Eu levo as tintas tudo na mala, né? Porque é mais leve de carregar. Porque fica carregando, né? E eu tô... Ficando em outra cidade. Que é em Lusburgo. Pra vir aqui é uma hora e meia de viagem. Só que todos os dias eu demorei mais de duas horas. Sempre dia que eu demorei duas horas e meia. Porque tem atraso nos trens. A Alemanha tem atraso pra todos os trens. Eu não peguei um trem, assim. Pra não falar que não peguei um. Eu ter pegado uns dois, três. Que não tava em atraso. O resto, assim. Atraso de 20 minutos, meia hora, 40 minutos. Eu peguei um trem quando tava no cantone. Atraso de 80 minutos, gente. Ele parecia loucura. Mas é verdade. Aí eu peguei essa malinha maravilhosa. Só que eu tava saindo da colheria. E eu cheguei lá. Tava um caminhão e o telefone. Peguei o ônibus. Quando eu cheguei na estação, cadê a mala? Cadê a mala? Eu tô numa cidade pequenininha. No quadro do São Dorte, né? Aqui fazendo essa arte. Aí eu tive que voltar. Demorei uma hora e meia pra voltar. Porque eu não passava o ônibus. Não achei no ponto de ônibus. Liguei, mas eu já fiquei ligando o número pra ligar amanhã. Porque eu achei que eu tinha deixado o ônibus. Quando eu voltei aqui na casa, eu tava aqui. Gente, eu sente? Aí eu saí daqui pra chegar em casa. Eu saí daqui às quatro e meia. Aí todo esse BOG teve que voltar. Procurar a Nanã e voltar pra casa. Eu fui chegar em casa, era oito e meia. Quatro horas. Mas assim, tudo é vontade por um motivo. Eu acho que tem um motivo pra eu esquecer a mala aqui. Eu ainda não achei o motivo. Prometi, eu nunca vou achar. Mas que teve um motivo, teve. E no final, todo esse bafafá. Esquecer coisas. Não esquecer. Porque eu esqueço tudo, gente. Eu esqueci várias coisas. Eu juro pra você. Eu já perdi chave. E quando eu vou visitar meus pais, eles não me dão a chave na casa deles. Porque meu pai fala assim, não, você vai perder. Emílie, você vai ligar e eu abro pra você. Quando eu visitar eles, toda vez. Perco chave, perco documento, perco bolsa. Eu já perco de celular, gente. Se eu tiver com uma sacola, tiver pedido anônimos, eu vou esquecer com anônimos. É normal. E depois de tudo esse bafafá, esse foi o resultado. Vou mostrar pra vocês. Depois do bafafá, esse é o resultado maravilhoso dessa parede. Eu ainda tenho algumas coisas pra fazer. Porque tem duas partes do verde que eu vou passar na outra mão. Eu ainda não tô satisfeita assim. Eu tenho problema muitas vezes com o amarelo. Mas o verde é a primeira vez que eu tô tendo problema. Cada vez que você troca de marca, tem uma coisa que você descobre. Como eu tô fazendo cada arte no país. Aí você tem que ficar testando um monte de cor nova. Um monte de marca nova, né? Mas o resultado foi bom. Foi lindo, maravilhoso. Eu só tô muito apaixonada. E é tão legal ver como o meu avanço na precisão, nos desenhos, em tudo tá ficando, né? Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Me diz se vocês gostaram desse tipo de vídeo que eu falo sobre a arte. Enquanto eu coloco o processo, né? Enquanto vocês estão vendo o processo em time lapse. E se inscreve aqui no comentário qual dessas flores vocês acharam mais bonita. A número 2, a número 3 ou a número 4. Porque quase a coisa coisa número 2. Não se esquece de se inscrever também no canal, deixar o seu like e até a próxima.